Minecraft, um dos jogos mais jogados e divertidos de todos os tempos. Nele, nós temos vários tipos de criaturas, animais diferentes, biomas, mundos que nos permitem criar e desenvolver coisas novas. Nesse jogo, você pode jogar da forma como você quiser. Você pode ser mais hardcore e usar headstone, ou você pode ser mais básico e apenas jogar com seus amigos. O importante é que o Minecraft te dá toda a liberdade para você fazer isso. E nesse mundo fantástico que é o Minecraft, nós temos os mobs, que são justamente esses animais e essas criaturas. Inclusive, está ficando a noite aqui agora e vai começar a nascer os mobs da noite. Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês 10 mobs do Minecraft Bedrock e suas fraquezas. Inclusive, se você não conhece o Minecraft Bedrock, não sabe qual a diferença entre o Minecraft Bedrock e o Java, vai aparecer um card aqui exatamente agora explicando para você a diferença, ok? Começamos a nossa lista com o Enderman, um dos mobs mais antigos desse Minecraft. Inclusive, um dos mobs, ele é passivo até que você olhe nos olhos dele, ele fique nervoso e começa a te atacar. Mas o Enderman tem uma vulnerabilidade, que é justamente a água. Olha só o que acontece quando o Enderman entra em contato com a água. Ele toma dano e começa a se teletransportar. E se a gente spawnar um tanto de Enderman aqui e começar a chover, eles vão começar a teletransportar e tomar dano. Nesse caso, esse aqui está escondidinho debaixo da árvore, mas assim que a gente empurra ele, ele começa a teletransportar sem parar, ok? Então, se você está tendo algum tipo de problema com os Enderman no seu mundo, bom, é só você andar com um balde de água que tudo vai se resolver. Inclusive, um até acabou de morrer aqui agora. Ah, e um aviso importante. Vai anotando aí quantas dessas curiosidades que você não sabia e depois, no final do vídeo, comenta aqui embaixo pra gente ver se você sabia tudo ou se eu consegui te surpreender, hein? Eu acho que eu vou conseguir, será? E agora, vamos falar do nosso amigo Piglin, também conhecido aqui no Brasil como os Porcolinos. Eu não sei se você sabe, mas os Porcolinos morrem de medo de várias coisas. Bom, o número um são os Porcolinos zumbis. Olha lá, ele sai correndo dos Porcolinos zumbis, por mais que eles sejam primos, digamos assim, né? Então, ele sai correndo, morre de medo, sai, olha lá, foge, corre. E a outra coisa que ele também morre de medo, uma vulnerabilidade dele, é a fogueira da alma. Ele não gosta da fogueira da alma, ele sai correndo de perto, assim como a lanterna da alma e a tocha da alma. Realmente, esse Piglin aqui foi pego pra Cristo, né? E também o fogo da alma assusta esse Piglin, ele sai correndo, ele morre de medo. Inclusive, essa mecânica que eu tô mostrando aqui pra vocês agora pode ser utilizada até mesmo pra fazer farms, tá? E é por isso que é importante você saber qual que é a vulnerabilidade dos mobs pra construir farms que realmente funcionam. Essa aqui talvez você já saiba, porque isso é utilizado há muito tempo para farms de Slime. Mas os Iron Golems, eles são chamariz também de saqueadores, tá? Então aqui ó, se eu spawnar um Slime aqui, ele vai detectar o Iron Golem ali ó, e vai ir lá tentar bater nele. E o saqueador, a mesma coisa, ok? Inclusive, esses dois sistemas, eles podem ser utilizados pra fazer farm. Aqui ele tomou o dano, abriu o braço e ficou com o braço ali aberto, ficou engraçado, tá? Mas além disso, os Iron Golems, eles são spawnados naturalmente nas vilas, né? Justamente pra proteger os aldeões dos mobs normais. O próximo mob dessa lista é a Aranha. Bom, aquele bichinho que tá andando ali, vamos ver se a gente vai acertar, beleza? E não conseguimos chamar a atenção dela, porque ela já tá muito longe. Eu vou spawnar uma aqui. Mas, bom, vocês estão cansados de saber que a Aranha consegue escalar, né? Ali ó, igual ela fez aqui agora com a gente. Mas, a Aranha, ela não consegue escalar o bloco de magma, tá? Bom, vou subir ali pra gente fazer esse teste. Ó, já estou aqui em cima, vou jogar uma flecha nela. Ela vai vir, ó. Ela vai vir quente. E ó lá, ela não consegue escalar o bloco de magma. Ou seja, se você quer fazer alguma farm, alguma coisa aí, você pode utilizar o bloco de magma como uma parede para as aranhas não conseguirem subir. Eu aposto que isso aí você não sabia. E se você tá gostando desse vídeo, eu gostaria de te fazer um convite. Se inscreva aqui no canal, curta o vídeo também pra outras pessoas receberem. Eu faço vídeo de Minecraft Bedrock, aventura, redstone, tutorial, novidades. E tem muito, muito, muito projeto bacana chegando. Então, chega aí e vem fazer parte dessa comunidade incrível que estamos construindo. Agora sim, vamos continuar o vídeo. O próximo mob nessa lista é o Blaze. Que na versão em português é conhecido como chama. Mas ninguém chama ele assim, pelo menos eu acho, né? E isso ficou um trocadilho muito bizarro. Mas esse mob aqui, ele tem uma vulnerabilidade que é justamente a água, tá? E o mais engraçado é que ele não tenta necessariamente fugir da água. Ali ele só tá aproveitando da dinâmica da água pra subir nela, né? Não necessariamente ele sai correndo, fugindo da água. E sabe outro mob que assim como eles têm também essa dificuldade com a água? O Shurker. Olha só. Assim que o Shurker entra em contato com a água, ele vai teletransportar, tá? Se você tem alguma dificuldade aí na hora de você tá na cidade doende, é só levar um balde de água com você e jogar no Shurker que ele vai ficar teletransportando aqui, ó. Fugindo da água e não vai te atacar mais. O próximo item dessa lista é o Esqueleto. Bom, muitos de vocês já sabem que o Esqueleto, né? Ele não pode com sol, assim como o Zumbi, ó. Se aqui no caso esse Zumbi nasceu com o capacete, então ele não vai tomar dano do Sol, mas um Zumbi sem nada ele vai tomar dano porque o Sol vai tá batendo nele, assim como o Esqueleto. E eles vão tentar procurar uma sombra mais próxima para se proteger, tá? E a outra curiosidade é o seguinte, quando você spawna aqui o Esqueleto, ó, quando você tem o Esqueleto e tem um Lobo perto, esse Lobo ele vai ficar raivoso e vai tentar matar o Esqueleto, ok? É claro que o Esqueleto ele é muito mais forte do que o Lobo, então é preciso muitos Lobos para poder matar o Esqueleto, ele tá fugindo, ó, do Lobo, lá. E o Engraçado é que é o seguinte, quando você tem um Lobo aqui, ó, e você domestica ele, ou seja, ele vira o seu cachorro, como é o caso aqui agora, mesmo quando vier um Esqueleto, ele vai tentar atacar esse Esqueleto de qualquer forma, ó, lá. Pronto, matou, e agora o outro Esqueleto ali já saiu correndo, agora foi encurralado e também morreu para Matilha de Lobos. E ele ainda continua nervoso aqui, olha o olho dele. O próximo dessa lista, recentemente eu descobri e eu fiquei assim, cara, eu não sabia disso, é uma coisa até interessante que pode ser utilizado para criar uma farm também, e no seu próprio mundo aí é o seguinte, o Esqueleto Iter, esse bichinho aqui que nasce nas fortalezas do Nether, eles não gostam de Lobo. Na verdade, o Lobo ataca eles, né, olha só. O Lobo fica nervoso e começa a atacar. Então, se você fizer um esquema onde você consegue fazer com que o Lobo ataque o Wither Skeleton em segurança, você basicamente vai conseguir uma farm de Wither Skeleton. E o último item dessa lista tem a ver com o nosso querido amigo Javalino, também conhecido, claro, como Hoglin. Eles morrem de medo de fungo distorcido, então você coloca o Nicell aqui, ó, coloca o fungo distorcido e eles vão tentar fugir, tá? Parece que o fungo distorcido tem alguma coisa relacionada a envenenamento, mas eu não consigo aplicar o fungo distorcido a eles, mas por algum motivo eles morrem de medo, eles saem correndo. Então, se você tá indo no Nether, tá explorando o Nether e quer ficar livre deles, leve o fungo distorcido no seu inventário, que isso vai te ajudar, pelo menos, a afastar esse mob. Então é isso, esses são os 10 mobs do Minecraft e suas fraquezas. Não se esqueça de comentar aqui embaixo quantas você já sabia e quantas você não sabia, que é bem legal ter a noção de quanto que você sabe sobre o Minecraft Bedrocking. E se você realmente vai gostar desse vídeo e quer saber mais 11 mobs do Minecraft e suas fraquezas, deixa o like aqui embaixo, porque se esse vídeo bem eu vou fazer a continuação dele, já tá prontinho aqui, já tô olhando pra ela, inclusive tem mais coisas legais e divertidas que eu sei que provavelmente você não vai conhecer, tá? E antes de terminar esse vídeo, eu gostaria de agradecer ao Fernando Eric, ao Thiago Matos, ao Breno Borges e ao Edenilson Santos também, por ter virado membro ferro desse canal e por ter acreditado e querer fazer parte dessa comunidade de Minecraft Bedrock que nós estamos construindo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, senhora, senhor, senhorito e senhorita. Um grande abraço e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.